Boa noite. Acabou agora há pouco a sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi aprovado pelos parlamentares depois de mais de 11 horas de reunião. A repórter Glauciene Lara acompanhou e traz as informações ao vivo. Boa noite, Glauciene. A indicação do Alexandre de Moraes é considerada polêmica. Isso se refletiu na sabatina? Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. Se refletiu sim. E dá para ver que foi um debate bastante polêmico só pelos números. 32 senadores fizeram perguntas e comentários a Alexandre de Moraes, entre eles o relator senador Eduardo Braga. Foram 11 horas e 30 de reunião, em média, 10 horas de sabatina. E por que essa diferença? Porque na primeira hora da reunião, senadores da oposição tentaram adiar a sabatina de Alexandre de Moraes. Veja na reportagem de Dinalva Ferreira. Filas de jornalistas logo cedo para garantir o melhor lugar na sala da sabatina. Além da imprensa, acesso restrito a parlamentares, assessores e convidados. Alexandre de Moraes chegou meia hora antes, acompanhado da mulher e não falou com os jornalistas. Se a mulher ser advogada no Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que interfere na sua indicação? Esperou por mais de uma hora numa sala fechada da comissão. O clima ficou tenso quando deputados do PSOL tentaram entrar na sala da CCJ com cartazes criticando a indicação de Alexandre de Moraes. Nós vamos entrar com roubo insulatural ou com cartazes, ou com qualquer coisa que não seja árduo. Iniciada a reunião, a oposição apresentou três questões de ordem para que a sabatina fosse adiada. Todas indeferidas pelo presidente, senador Edson Lobão. Indefiro com base no artigo 405 do regimento. Na fala inicial de 32 minutos, Alexandre de Moraes citou sua trajetória profissional. A importância de aproximar o poder judiciário da população. Defendeu a criação de mecanismos para dar celeridade à justiça. E afirmou por várias vezes como pretende atuar no Supremo. Minha atuação será com imparcialidade, coragem, dedicação, seriedade e sincero amor à causa pública. A sabatina de Alexandre de Moraes foi recorde em participação popular. Pouco depois do início da reunião, já tinham chegado quase 1.400 perguntas de pessoas de todo o Brasil por meio do portal E-Cidadania. O relator, senador Eduardo Braga, fez uma síntese das perguntas que foram aproveitadas durante o questionamento dele a Alexandre de Moraes. Adriano de Almeida, Franzoli e outros encaminharam a vossa excelência. É o suposto trabalho como advogado em favor da Transcopper, uma cooperativa de vans investigada por supostas ligações com a organização criminosa, o PCC. Jamais fui advogado do PCC e de ninguém ligado ao PCC. Em 2015, quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública, convite do governador, Geraldo Alckmin, dia 1º de janeiro de 2015, aí, obviamente, começaram a deturpar algo que já tinha ocorrido há quase um ano, deturpar, colocando que o secretário de Segurança Pública era advogado do PCC. Eu ingressei imediatamente com as medidas judiciais cabíveis. A senhora Helena Vaz, manifestando o seguinte, foi veiculado na imprensa a notícia de livro de autoria de vossa excelência, intitulado Direitos Humanos Fundamentais, contendo supostamente trechos idênticos ao das obras do jurista espanhol Francisco Rubio Lorente. Uma questão absolutamente inverídica, absolutamente falsa. O próprio Tribunal Constitucional espanhol disse que o conteúdo citado, e o livro citado, o conteúdo são copilações de decisões públicas do Tribunal Constitucional espanhol. A esposa de vossa excelência é advogada com atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Como procederá nos processos em que ela ou seu escritório figure como representante processual? Obviamente, todos os casos em que o escritório eventualmente atue, já existentes ou em a existir, todos eles, obviamente, eu me darei por impedido. Até o fim da reunião, ao todo, foram mais de 1.600 manifestações pelo portal E-Cidadania, recorde de participação popular em Sabatinas. Governistas consideraram que Alexandre de Moraes respondeu de forma satisfatória as perguntas de cidadãos, dos senadores e também da imprensa, as manifestações que a imprensa publicou desde a indicação de Alexandre de Moraes no início do mês. Essas foram as palavras do líder do governo, Aloysio Nunes. Já a oposição questionou o vínculo político partidário de Moraes e também como será a atuação dele no Supremo Tribunal Federal se o nome for aprovado. Vamos ver como foi o debate na reportagem de Dante Ascioli. Lindbergh Farias foi o primeiro senador a fazer perguntas a Alexandre de Moraes. O petista lembrou que o candidato ao Supremo já foi filiado ao PSDB e ministro da Justiça de Michel Temer. Disse ainda que integrantes do governo são investigados pela Operação Lava Jato. Eu quero indagar ao doutor Alexandre de Moraes se ele de fato acha que possui a isenção necessária para ser revisor da Lava Jato, tendo sido ministro desse governo. Eu me julgo absolutamente, se assim for o entendimento de vossa excelência, me aprovando, capaz de atuar com absoluta imparcialidade. Aécio Neves afirmou que a relação de Alexandre de Moraes com o PSDB foi profissional. Foi contratado pela nossa campanha e na nossa campanha serviços foram prestados e adequadamente remunerados. Imagine, isso algo legítimo, adequado. Gleice Hoffman acusou Alexandre de Moraes de perseguir movimentos de oposição e disse que ele não tem isenção para ocupar uma cadeira no STF. Primeiro, para decidir sobre o caso do impeachment da presidenta Dilma, que tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nos casos do Tribunal Superior Eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores está sendo julgado por várias ações. E mesmo na questão da Lava Jato, tem que se colocar, sim, sob suspeição. Não me sinto constrangido e não acho que é o caso de declarar previamente impedimento de suspensão em nenhum caso. No momento em que, se vossas excelências me aprovarem e for ministro do Supremo Tribunal Federal, analisarei com base no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Randolfe Rodrigues quis saber a opinião do candidato sobre o possível desmembramento de um processo que está no Tribunal Superior Eleitoral. Na ação, a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer é acusada de abuso de poder econômico. Se é possível caçar a candidatura presidencial por abuso de poder econômico e, em consequência, manter o vice no cargo, tendo ele sido eleito conjuntamente com a chapa. Vossa Excelência vai me conceder a possibilidade de não me manifestar sobre essa questão. Após seis horas de debates, a sabatina foi interrompida por 15 minutos. Depois do intervalo, nova rodada de perguntas, desta vez com enfoque no dia a dia do Supremo. A Luísio Nunes Ferreira criticou o excesso de liminares concedidas isoladamente pelos ministros. Muitas questões importantes são objeto de liminares, medidas liminares, adotadas monocraticamente e que acabam por se perpetuar. Há uma brincadeira no mundo jurídico que o Supremo tem o direito de errar por último. E o erro coletivo acaba sendo menor do que individuais. Antônio Anastasia defendeu penas alternativas para quem comete crimes menos graves. Como termos, sem encarecer ainda mais a nossa estrutura, temos serviços que possam acompanhar as penas alternativas de maneira adequada. Isso depende muito menos de dinheiro e muito mais de vontade política. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, foi à Comissão de Constituição e Justiça e acompanhou parte da sabatina. Agora, toda essa polêmica que a gente viu aí nas reportagens não se refletiu na votação. 19 senadores votaram sim, 7 votaram não e houve um voto em branco. Portanto, a indicação de Alexandre de Moraes foi aprovada na CCJ e agora vai ao plenário. Como ficou tarde, a votação será amanhã às 11 horas da manhã. Se o nome de Alexandre de Moraes tiver a maioria absoluta dos votos dos senadores, ou seja, 41 votos favoráveis, ele será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E Hermes, só uma curiosidade, já é a segunda vez que Alexandre de Moraes passa por uma sabatina na CCJ. A primeira foi em 2005 para o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, já tem experiência na comissão. Muito obrigado. A medida provisória que prorroga o prazo para a renovação de concessões de radiodifusão foi aprovada hoje pela Comissão de Deputados e Senadores. As rádios comunitárias que perderam o prazo vão ter as reivindicações atendidas, já as que ainda não deram entrada no processo vão ganhar um período adicional de 60 dias para regularização. Antes da MP, o pedido tinha que ser feito entre seis e três meses antes do término da outorga. A proposta ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado. Em reunião na presidência do Senado, os líderes partidários definiram que a prioridade para os próximos dias é o novo prazo para a repatriação de recursos. Ainda não há definição a respeito da indicação dos membros das comissões temáticas. Na primeira fase da repatriação, no ano passado, o governo arrecadou quase 47 bilhões de reais. Agora, volta à análise dos senadores o projeto que reabre prazo para que bens mantidos irregularmente no exterior sejam trazidos de volta ao país, depois que o dono pague imposto e multa. Um ponto que deve suscitar o debate no Senado é a possível divulgação dos beneficiários da repatriação em 2016. O projeto de repatriação será apreciado amanhã e há uma dúvida que está tomando conta da discussão no sentido de que os repatriados de 2016 possam ser conhecidos, os beneficiários. Essa discussão constará, sem dúvida nenhuma, do debate de amanhã. Se a sociedade tem ou não o direito de conhecer os beneficiários da repatriação de 2016 e de 2017. Porque só com relação à evasão de divisas, eles foram anistiados em 12 anos de reclusão. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto